Olá! Os faróis sempre foram amigos dos navegantes, especialmente antigamente, quando não havia a tecnologia que temos hoje em dia. Era através deles que navegadores confirmavam sua posição no mar, e até hoje são indispensáveis à navegação. O mais icônico e primeiro que se conhece é o farol de Alexandria, considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo, e que será o tema deste vídeo. Esse vídeo é o 15º da série que buscará contar toda a história da Grécia Antiga. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter o melhor entendimento do assunto. Fico feliz de ter você aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schwab e peço um favorzão seu que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Até 280 a.C., chegar pelo mar à Alexandria, no Egito, era uma aventura. Os rochedos ao longo da costa causavam muitos acidentes. Os riscos só diminuíram quando o rei Ptolomeu II inaugurou o farol de Alexandria. O farol foi construído para servir de referencial para os navegantes na ilha de Faros. Ele também servia para ostentar o poderio da dinastia iniciada por Ptolomeu I, que foi um dos generais de Alexandre, o Grande. Tomou o poder da região depois da morte do conquistador Macedônio em 323 a.C. Para servir de entrada no porto e informar os navegantes da proximidade de terras, Ptolomeu mandou construir o farol de Alexandria. Este tinha lugar na ilha de Faros e, por causa do nome da ilha, todas as construções até hoje com o mesmo objetivo são chamadas de farol. O encarregado da construção, em 280 a.C., foi o arquiteto grego Sóstrato, de Sinido. Após finalizada a obra, a grandeza do farol chamou a atenção de todos. O farol de Alexandria tinha entre 117 e 134 metros de altura e, ao longo de séculos, foi a estrutura mais alta existente. Com três estágios superpostos, o primeiro quadrado, o segundo octogonal e o terceiro cilíndrico, dispunha de mecanismos que assinalavam a passagem do sol, a direção dos ventos e as horas. Por uma rampa em espiral chegava-se ao topo, onde à noite ardia uma chama que, através de espelhos, iluminava até 50 quilômetros de distância para guiar os navegantes. Havia ainda no topo do farol uma estátua de Poseidon, figura da mitologia grega responsável pelos mares. O farol foi construído utilizando-se pedra de granito clara com revestimento de mármore e calcário. Sua beleza era notável. Uma liga reforçada com chumbo derretido e uma forma arcaica de cimento baseada na mistura de resina com calcário uniam os blocos de pedra da construção. Na parte referente à chama, o ambiente era tomado por espelhos e acredita-se que também chumbo, servindo para refletir a luz. Ao redor da base ficava a administração, locais para guardar o combustível para o fogo, estábulos dos cerca de 300 animais, como os bois que carregavam o combustível, assim como dormitórios e refeitórios dos trabalhadores e soldados que faziam a proteção do local. Os animais subiam até o começo da parte octogonal. De lá, o combustível subia por um sistema de roldanas para o local da Farnalha. Nas primeiras torres, janelas ajudavam na circulação de ar para que o fogo queimasse com mais facilidade. É provável que entre administradores, soldados e aqueles que mantinham o farol em atividade, mais de 100 pessoas trabalhassem em sistema de turnos. A bela e gigantesca construção foi, durante muito tempo, a estrutura mais alta feita pelos homens. Entretanto, no século XIV, um forte terremoto atingiu a ilha de Faros e destruiu o farol de Alexandria. Mais tarde, em 1480, as pedras que restaram da construção original foram utilizadas na construção de um forte, edifício que permanece até hoje no lugar do farol de Alexandria. Em 1994, foram encontrados restos arqueológicos que compreendiam blocos de pedra e estátuas do farol por uma equipe de arqueólogos mergulhadores. Em 2015, veio à tona notícias de que o farol de Alexandria será reconstruído no mesmo local que existia o anterior. Espero que realmente aconteça e aguardo ansioso por essa obra. No próximo vídeo, eu falarei sobre a Grécia atualmente. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber esses conteúdos em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo, é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei uma sugestão bibliográfica para você se aprofundar no tema. O livro indicado possui link na descrição caso você queira adquirir essa obra em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a Grécia contemporânea. Um grande abraço e tchau, tchau!